Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. Pensem bem, o homem quando resolve viver, e quando tem tempo pra isso, ele já tá no fim da vida, careca, barrigudo, largado, sem a menor disposição pra nada. Por isso é que seria uma boa o homem nascer velho e morrer criança. Nascia com, sei lá, vamos colocar aqui uns 80 anos, e aí ia ficando moço até morrer na infância. Nascer velho. Imagina as amigas conversando. Nasceu meu filho, perfeitinho, 80 anos, 75 quilos, 1,80m de altura. Ih, como é que vai chamar? Ah, eu tinha escolhido Enzo, mas ele mesmo foi até o cartório e já se registrou. Bruno. Aí vem a outra. Não tá lindo, meu filho? Mas peraí, tá de calcinha, sutiã? É, que eu esperava a menina e tal. E quando chegasse uma visita, a mãe chamaria toda orgulhosa. Vem ver, hoje ele deu a primeira tossida. Tosse aí pra tia ver. Como todo bom velhinho, você nasceria com o direito a ser neurastênico e ranzinza. Nos berçários, filas de cadeiras de balanço com os velhinhos pigarreando sob cuidados de geriatras, se queixando das doenças de recém-nascido. Mas nada faria mal, porque todo mal já estaria feito. Você só iria melhorando a cada dia. Os anos e as semanas caminhariam pra trás. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda-feira viraria sábado. Que coisa melhor. E se a vida corresse pra trás, tudo seria mais fascinante. Nossa, acordei com uma ressaca tão grande hoje. Tô só imaginando o pileque que eu vou tomar de noite. Se nascesse com oitenta anos, você aos sessenta casaria. Vai, mais ou menos. Tá, temos aqui uma desvantagem. Você ia casar com uma velha. Mas é preciso não esquecer que com o correr do tempo a sua mulher ia ficando cada vez melhor. Mais moça, até ficar viçosa e se transformar num pancadão de mulher aos vinte anos de idade. E vocês, depois do casamento, ficariam noivos. E depois de noivos, seriam namorados. Até chegar ao amor infantil, puro e desinteressado. O amor de duas crianças, apagando das árvores os corações entrelaçados. Você nasceria rico, aposentado e sábio. Na sua profissão, você seria um gênio. Ganharia cada vez menos até chegar à faculdade, pra depois ir desaprendendo. E ficava mais ingênuo, mais burro e mais puro. No fim da vida, você teria a pureza absoluta. Andar de bicicleta, nadar pelado no rio, tripar em árvores, soltar barquinho de papel nas enxurradas. A bola, a pipa, o chiqueirinho. Do chiqueirinho pro berço. O chocoalho. E pararia de chorar. E com o tempo correndo pra trás, a humanidade regrediria dos séculos. Colombo e Cabral, de marcha a ré, desdescobririam o novo mundo. Chegaríamos à desinvenção da roda e o desconhecimento do fogo. Até o último homem, o último primeiro. Quando entra um deus, pegando nas mãos. E ao invés de soprar, inspiraria o homem outra vez pra dentro de si. O que vocês acham disso? Nascer velho. É um poema lindíssimo, né? Do Chico Anísio, cara. Muito antes de Benjamin Burrell.